A renovação do goleiro Diego Alves foi festejada pelas principais lideranças do Flamengo, que não queriam saber de perder o jogador, considerado um dos grandes pilares do grupo. O lateral esquerdo Felipe Luiz era um dos grandes entusiastas do negócio, assim como Gabigol, Everton Ribeiro e Diego Ribas. Com a extensão do contrato até o final do ano que vem, Roflar dá um fim ao seu assunto mais delicado e entra na reta final da temporada, concentrado apenas na taça do brasileiro. A novela que se arrastou mexeu com os ânimos do Camisa 1, que tentou manter uma rotina normal enquanto seu futuro era debatido. Eleito capitão por Rogério Senne, Alves tem a voz ativa e é um elo importante entre o grupo e a direção. Um abraço galera, fique ligado, dê o like no vídeo e aguarde, estaremos de volta a qualquer momento com mais informações do seu clube. Música 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 Música